E o meu querido Alan, do canal MinhaMoto, pergunta Por que o silêncio em relação à saída do CEO ou Country Manager da Royal? A mudança nos espera... Ah, desculpa, eu errei aqui. A mudança nos dá esperança de algo melhor? Alan, eu acho que o silêncio é exatamente para não causar nenhum tipo de constrangimento. Agora, nesse momento. Porque, com certeza, isso é constrangedor para a marca, essa mudança, ainda mais dessa forma. No momento, eu não vejo nada como uma transição não constrangedora. Não para quem está chegando, mas para quem está saindo. Então, eu entendo que da visão do marketing, da imagem da empresa, no caso a Royal Enfield Brasil, há um constrangimento da direção atual, não essa que vai tomar posse, né? Mas de quem está passando o chapéu, há um constrangimento. E para não abalar a estrutura, a imagem da empresa, pode ser que eles não queiram fazer nenhum tipo de anúncio público, porque já fizeram lá atrás, há alguns veículos sites, veículos de notícias do meio motociclístico, já falaram da vinda da nova direção. Mas, enfim, eu acho que o motivo grande é não causar nenhum tipo de constrangimento para quem está deixando o cargo, passando o chapéu, e para não manchar a imagem da empresa, não gerar nenhum tipo de... Eu não digo manchar por alguma coisa que a direção antiga tenha feito, mas em relação a não gerar nenhum tipo de abalo na imagem da empresa e nos futuros lançamentos, que estão bem próximos, né? Esses lançamentos que estão agora, abril, maio, teremos aí o lançamento da Super Meteor 650, Shotgun, provavelmente vai ser anunciado aí no meio do ano, talvez no segundo semestre, e no segundo semestre, e aí é uma aposta minha, final do ano, devemos ter a Himalayan 450. Então, para a Royal, eu já tinha falado isso, se não me engano foi ano passado, nos vídeos de previsão das montadoras, eu disse e repito agora, a Royal Enfield, ela tem um ano que possivelmente será brilhante, se ela quiser. A Royal Enfield Brasil, tá? Se ela quiser, ela pode ter um ano de 2024 brilhante, brilhante, vendendo bem, ampliando sua rede de concessionários, sem ao menos ter uma perspectiva de fábrica aqui no Brasil, eles não têm uma perspectiva de fábrica própria, eles estão lá na DAFRA montando, mas vocês percebem, quem acompanha aqui o canal e outros canais de notícias, vocês percebem que a Royal Enfield não fala mais de montador aqui própria no Brasil, vocês perceberam, eles agora não falam mais, eles têm falado pouco disso, citaram no ano passado e acabou, não se fala mais. E isso, muita coisa disso explica algumas situações que estão ocorrendo agora, que eu não vou entrar em detalhes, mas para bom entendedor, pega no ar, né? Então, eu acho que a Royal vai continuar fazendo esse trabalho de repeteco de 2023, mas com muito mais visão em vender moto, em facilitar a compra, não dificultar com preços absurdos como fizeram em 2023, mas isso é uma aposta minha, tá? Eu acho que a Royal Enfield vai fazer mais promoções, tomara, e aí é uma expectativa pessoal que eles acabem com esse frete, diminuam ou acabem com o frete e acabem com o ágil para que a gente tenha moto da Royal com preço acessível no Brasil inteiro e que a gente possa vender o Royal. A gente que eu falo, nós que estamos aqui influenciando vocês, pessoas que já tem o Royal que possam divulgar para os seus amigos e falar, pô, a moto é legal, eu gosto da marca, eu gosto das motos, eu não sou fanboy, eu não sou trouxa de ficar dizendo que a moto é maravilhosa, ela não é. Ela tem um perfil de usuário muito específico, é o cara que entende que a moto tem muitas limitações, não é uma moto potente, mas é uma moto deliciosa para se rodar. E quem não gosta, não compre, não compre. Se você acha que a moto é manca, que a moto é pesada, que a moto é feia, não compre. Royal não é para você, mas para a pessoa que gosta daquele estilo de moto e aquele estilo de pilotagem, vai se apaixonar, porque a marca, ela tem realmente, a concessionária, ela tem aquele ambiente interessante, tem toda a questão do lifestyle, está tudo certo, para quem gosta disso, está tudo bem, está tudo certo. E inclusive as motos, elas têm uma mecânica muito simples, muito simples mesmo, para você levar para qualquer mecânico de confiança e fazer a manutenção no caso de acabar a sua garantia, ou você quiser sair da garantia por sua conta e risco, obviamente. Então eu vejo a Royal com a faca e o queijo na mão para 2024. Vai ter moto boa, a Super Meteor, repito, na minha opinião, será a moto de 2024, a moto do ano. Em 2023, a Dominar 400 foi a moto do ano, na minha opinião, aqui no canal, eu fiz a eleição aqui de forma ditatorial, e eu coloquei a Dominar 400 como moto do ano, mas eu tenho certeza que muitos de vocês concordaram com isso, e eu faço a mesma aposta para a Super Meteor 650, porque vai ser uma moto com um baita acabamento, um motor que já está bem experimentado, desde 2019 esse motor está aqui, é o motor da Interceptor e da Continental GT, motor de 47 cavalos, obviamente que vai perder uma relação peso-potência, porque a moto é mais pesada, ela vai passar dos 220 quilos, em média aí, entre 220 e 245 quilos, então vai ser uma moto aí que vai ter uma equivalência no modelo completo, né, da Super Meteor, aquela que vem com bolha e cc bar, né, completaça, ela vai ter uma equivalência a uma Shadow 600, a uma Dragstar 650, e que está ótimo, porque são motos que você viaja com garupa e com bagagem, e as motos, as versões mais simples, elas vão ter aí uma boa relação boa, não é ótima, aquela relação peso-potência ok, que você vai poder viajar, vai conseguir alcançar aí 120 km por hora, vai ter picos aí de 140, talvez até mais, um acabamento muito bom, o preço, eu espero que a Royal Enfield Brasil ofereça essas motos com preço bom, tá, eu tive a notícia do Ricardo há muitos meses atrás do preço, obviamente que o preço ainda está flutuando, né, mas eu acredito que fique numa média, eu prefiro não cravar preço ainda, porque até mesmo a Royal ainda está com uma questão de preço até o seu momento de lançamento, mas eu sei mais ou menos a média que vai ficar, eu fiquei satisfeito com o preço inicial, que o Ricardo me falou há meses, só que esse preço interessante não tinha o frete, quando entra o frete, e aí começa a ficar complicado, tá, então a minha expectativa é que a Royal, e aí quando vem pra cá, para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, as concessionárias botam ágil, e aí fica muito complicado, então se a Royal Brasil, a Royal Enfield Brasil, não chegar junto com alguns concessionários, dizendo, ó, vamos parar com esse abuso, algumas regiões não vão vender bem Super Meteor, não vão vender bem, porque as pessoas elas vão optar por uma Bajaj, vão, mesmo que elas gostem do segmento custom, elas vão olhar assim, cara, não faz sentido eu pagar isso nessa moto, sendo que é uma moto da Royal, cara, é diferente de uma japonesa, porque a Kawasaki vai lançar a Eliminator, e a Eliminator é uma moto bem mais interessante em relação à confiabilidade de ser uma moto japonesa, a tradição japonesa, confiabilidade no pós-venda, e toda tradição que uma moto japonesa tem, tá, gente, não dá pra comparar o controle de qualidade de uma moto japonesa, de uma moto indiana, eu tenho moto indiana, e eu posso dizer pra vocês que não se compara, e provavelmente a Kawasaki com a Eliminator vai trazendo um preço muito próximo à Super Meteor. Então, eu tenho a expectativa de que a Royal Enfield Brasil, com essa nova gestão, tenha uma visão mais de vender, de botar pra frente, e não de impressionar os acionistas, de tentar performar somente por performar, obviamente que eles precisam performar, pra mostrar pros acionistas que o Brasil tá performando bem, mas não pra correr atrás de prejuízo, porque houve ingerência no passado. Eu acho que é uma gestão nova, é uma gestão que tem uma visão de mostrar serviço, tem que mostrar lucratividade pros acionistas, mas ao mesmo tempo trazer mais credibilidade pro brasileiro, mostrar que o produto tem cada vez mais evoluído, que a Royal tenha avançado no Brasil, que tenha cada vez mais concessionários, e trazer o brasileiro mais próximo à marca, e não segregando. Não segregando. Então, eu acho que é o grande aprendizado pra essa nova gestão, é fazer com que o brasileiro se aproxime da Royal. Independente da Royal querer um público que tenha mais condição, ou que queira um público A, B e C, não importa, mas que queira o brasileiro curioso em conhecer a marca, diferente da última gestão, que era mais segregador, queria vender Royal pra Yuppie, pra Hipster, pra galera do segmento A, ou seja, desistentes de Harley Davidson, e é uma estratégia de marketing completamente equivocada, amadora até, né, eu como profissional da área, eu digo que beira o amadorismo, a infantilidade, de querer que uma pessoa se aproxime de uma marca que não tem tradição nenhuma, principalmente proprietários de marca premium, Então, eu acho que a Royal precisa se desconstruir e chegar mais próximo do brasileiro, porque a moto é boa, a marca é interessante, os preços são interessantes, e o brasileiro gosta de moto com cara de moto. Então, tudo, eu acho que temos agora uma estrada que foi pavimentada de uma forma muito equivocada, e que está sendo agora despavimentada pra fazer um novo pavimento de alta qualidade. É assim que eu vejo. E a rede de concessionários está mais satisfeita com essa nova gestão. Tenho certeza disso. Então, eu acho que essa perspectiva da Royal é positiva pra cá, pro Brasil, pra esse ano. Alan, do canal Minha Moto. Boa noite, tio Chico. Oi, Alan. Antes de mais nada, muito obrigado pela resposta. É por isso que eu gosto de ter a oportunidade de receber a voz da experiência ali, concordo plenamente com tudo o que você disse. Só queria discordar ou acrescentar algo. Se esse é um novo momento, e a marca quer, como você disse, aproveitar essa pavimentação, que não foi das melhores, mas pra construir uma mais sólida, por que não vir e anunciar, estamos sim no momento de mudança. Vamos sim trazer uma Royal diferente pra vocês e deixar muito claro o porquê dessas posições. Por que esse silêncio me incomoda? Porque eu entendi o que você disse. A gente quer poupar, de repente, alguém em respeito ao trabalho que fez. Mas a gente tá falando de corporação. Corporação não tem muito disso, tio Chico. Corporação é assim, pô, tá dando certo, legal, a gente continua, não tá, a gente troca e tá tudo certo. Não quer dizer que o profissional que saiu é ruim, o que tá entrando vai ser excelente, ou o contrário. Só quer dizer que naquele momento não era o que a marca concordava. E se não é, porque houve a mudança, eles têm que deixar claro, olha, pra você que gosta da marca, o momento atual nós vamos caminhar pra esse sentido. Porque a gente entende que é isso que vai conectar com o brasileiro. E aí esse silêncio, pra mim, faz com que eu pense que a marca não tem ainda um rumo. Apesar de, já nos bastidores, ter percebido que, por exemplo, a política de preço vai mudar, a da Hunter, por exemplo, tá 3 mil reais abaixo, do valor que ela foi lançada, ou seja, quem compra hoje tá comprando mais barato do que quem comprou quando ela foi lançada. Já identificando que houve uma precificação errada dessa moto e querendo que realmente ela seja a moto, né, da marca, existe a possibilidade de outras motos vir com um preço melhor, né, inclusive os lançamentos, aqueles preços que foram ditos pode ser que venham abaixo, porque eu acho que a marca quer entrar nessa de vender. e não necessariamente de ser um grupo seleto. Desculpa o áudio longo aí, tio Chico. Um grande abraço e mais uma vez obrigado por compartilhar a sua grande experiência. Como é bom, né, a gente ter mais criadores de conteúdo como o Alan do canal Minha Moto, meu parceiro aqui. O Alan vai participar de uma live comigo em breve da gente falar da Royal, do mercado, eu, o Alan e o Ricardo. Vou ver se eu trago o Marcão também pra bater esse papo e você só acrescenta, meu irmão, você só acrescenta no debate. Eu sei que você gosta da marca, eu gosto também, e você tem uma visão muito imparcial, né, até como profissional mesmo, que você é da área de jornalismo, de comunicação, e eu concordo com você, concordo, mas eu ainda coloco a questão do constrangimento. Existem coisas que estão muito mais de backstage mesmo, de corporação, que fazem com que o constrangimento não seja maior e que simplesmente seja passado o chapéu de uma forma como se não tivesse feito essa passagem. Não sei se eu consegui me expressar. Mas, enfim, eu acho que é um novo momento e eles querem fazer essa mudança, assim, tipo, tá bom, mudamos, como um piscar de olhos, temos uma nova gestão, sob nova direção e quem passou, passou e a gente não fala mais disso. Eu acho que eu falei mais claro, né, mas o buraco é mais embaixo, entendeu, Alan? É porque não dá pra falar isso, é impossível falar isso aqui sem me comprometer e eu não vou fazer isso. Mas, Alan, eu concordo com o que você falou, tá, mas tem coisas que não podem ser colocadas e que fazem a diferença nessas decisões e por isso que as coisas estão sendo tomadas dessa forma. Um beijo, meu amigo. E eu quero debater mais porque eu acredito tanto na marca aqui no Brasil, ela tem um potencial tão grande e eu tenho muita fé que essa nova gestão vai levar a Royal mais à frente, gerando mais proximidade com o consumidor. É isso que faltava com a Royal, se aproximar mais das pessoas e que a nova gestão seja uma gestão mais próxima dos consumidores. e que a nova gestão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma